Salve galerinha do Youtube Hoje, como vocês podem ver Eu não acredito Eu não acredito Que eu tô gravando esse vídeo São duas horas da manhã Eu estou gravando Esse vídeo Eu vou experimentar Com umas comidas aqui, meu Eu tô perdendo a paciência de falar assim A explicação eu posso falar assim Na hora das comidas, vocês vão ver os barulhinhos da comida E eu já tava me enchendo o saco falar daquele jeito Pelo amor de Deus Parece que eu tô gemendo aqui E o negócio não é esse aí, não Bom, se inscreva no canal, deixa muito like Eu nem sei se o áudio vai sair bom Mas eu vou te falar Maravigold Eu vou experimentar umas coisas aqui E vocês vão ver o som que as comidas tem A primeira coisa que vamos comer É o que tem Porque eu não sou blogueirinha rica A primeira coisa que vamos tomar é o remédio Eu não estou doente Mas vou tomar remédio Pra vocês ouvirem o barulho Esse é o barulho que quando você está doente Eu não tô aguentando A minha família quando assistir esse vídeo vai achar que eu sou retarda A única coisa boa de gravar esse vídeo é que eu vou comer Foi uma merda Essa segunda tentativa de fazer vocês ficarem com vontade Vamos comer uma pipoca Nem consigo morder Esse é o barulho da pipoca O barulho da pipoca Agora vamos para o barulho mais gostoso do mundo Vamos para o barulho da água Para engolir essa pipoca dura Terminei de beber a água Esse vídeo eu estou parecendo uma retardada Mas eu vou continuar Porque eu vou comer Qual a necessidade de eu estar com um fone no ouvido se eu não estou ouvindo nada Agora vamos para as coisas Que vai deixar as meninas loucos Zueira Muita gusta Muita gusta Muita gusta Agora vamos pra coisa bem crocante Que vocês vão adorar Sucrilhos Gostoso Sucrilhos Gostosos Gostosos Sucrilhos Tchau, tchau. Muito gostoso Esse é o que deixa o dente mais bonito E sem sobra, pra você dar um sorriso pra crush Agora a lampida tradicional no dedo Bom meus amores, tem outras coisas ali Mas eu já perdi a fome Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu já esqueci até o nome E que deixem muito like Deixem aí nos comentários qual foi a melhor coisa que você gostou de ouvir dentro da minha boca Esse vídeo foi um mico Mas tô nem aí Se inscreva aí no canal, meu Tá esperando o que? Você quer que eu grite, meu? Fique quieto, feche os olhos Feche os olhos, filha da puta Agora vou escovar meus dentes, que está me agoniando E é isso meus amores, se inscreva no canal Passe no canal do editor, que deu muita risada com esse vídeo Eu queria ver a reação do editor editando esse vídeo Passa lá no meu Instagram, fala lá, dei risada com o seu vídeo do ASMR Eu acho que é assim Se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu trago outro Coisas mais crocantes Ou coisas mais merlosas Ou coisas que vocês quiserem É isso Beijo Tchau 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 Ah!